Salve pessoal, rapaziada que acompanha o canal do Bambam Hoje eu vou postar um vídeo aí de mais um treino nosso aí, tá bom? Treino de costas aí no dia do Natal Muito obrigado a todos que acompanham o canal aí E bora, bora ficar gigante Feliz Natal a todos, valeu! Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma